Galera, vamos lá. VEGIR ou VEGIP11? Eu já recebi uma pergunta sobre isso lá no meu Instagram, beleza? Comentei ali sobre o VEGIP, daí a pessoa vem no direct e fala Ah, não, eu prefiro o VEGIR, não sei o quê e tal. E aí eu decidi fazer esse vídeo para comparar esses dois fundos, tá? São dois fundos de papel da Valora, uma excelente casa em termos de crédito, uma casa com muita robustez, tá? E que fique claro, esse vídeo aqui não é recomendação nem do VEGIR nem do VEGIP, tá? Só vou fazer uma comparação dos dois fundos, beleza? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, tá bom? Aproveita, clica aí no sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos, me manda uma mensagem aqui pelo Instagram, o link está na descrição do vídeo, tá? E estou deixando também dois links para você entrar, caso você tenha interesse. Um deles é a planilha de cálculos de preço teto, tá? Uma ferramenta que vai te ajudar a descobrir se um fundo está barato, caro em relação ao mercado. E a outra é a minha comunidade de investimentos, um conteúdo contendo aula gravada, aulas gravadas que vão de mídias até investimentos internacionais e também um grupo ali no WhatsApp para que você receba oportunidade, para que você possa tirar dúvidas, beleza? Um ano de acesso ao grupo e um ano de acesso ao conteúdo gravado. Beleza? Então está tudo aí na descrição do vídeo, os links, caso você queira entrar na comunidade, na planilha, caso queira a minha assessoria. Galera, vamos lá. VGIR11, VGIP11. Então o VGIP é um fundo já com cerca de seis anos de história aí, tá? Já é um fundo mais antigo. O VGIP, ele é um fundo mais recente, tá? É o fundo da Valor um pouquinho já, um pouquinho mais recente, tá? O VGIR é um fundo mais antigo, tá? E a gente teve um desdobramento do VGIR11 já tem um tempinho, o fundo ele rodava ali na base 100, o fundo desdobrou, foi para a base 10 e o VGIP continuou, continuou ali em base 100, tá? Então, quando a gente olha aqui, tá? O Dividend Yield, por exemplo, do VGIR11, está ali na casa de uns 14%, ao passo que o do VGIP na casa de 11,39. Por que será essa diferença? Vocês vão entender ao longo do vídeo. Então a gente dá uma olhadinha aqui, ó. PVP do VGIP está na casa de 1, quando a gente olha o PVP do VGIP, 0,97. Então, fundo negociado com um pouco de desconto em relação ao mercado, patrimônio do VGIP quase 1,1 bi, patrimônio do VGIP 1 bi. O VGIP tem uma participação de 0,7 no IFIX, o VGIP uma participação de 0,8, bem empatado, liquidez do VGIP 3,2 milhões, liquidez do VGIP 3,5, quase 3,6. São fundos muito próximos. O VGIP mais de 240 mil cotistas e o VGIP pouco mais ali de 93 mil cotistas. É um fundo mais recente. Mas em termos de parâmetro, patrimônio, liquidez, participação no IFIX, eles rodam muito próximos. E aí, galera, vamos lá. Qual que é a principal diferença entre o VGIP e o VGIP? A gente já falou lá do tempo de existência. O VGIP é um fundo mais recente que o VGIP. Qual que é a diferença desses dois caras? A diferença está aqui. O VGIR11 é um fundo CDI. Quase 100% da carteira CDI. Ao passo que o VGIP é um fundo IPCA. Cadê? Aqui. Ele é um fundo praticamente 100% IPCA. Então, a gente tem lá no VGIP um fundo quase 100% CDI. No VGIP um fundo quase 100% IPCA. Então, a questão do dividendo, por exemplo, quando a gente olha o dividendo do VGIP comparado com o dividendo do VGIR, a gente vai ver o dividendo do VGIR um pouquinho. Se você for fazer o percentual do yield mensal, você vai ver um percentual mais alto do que o do VGIP. Por quê? Cara, o VGIR está exposto em CDI. A gente passou por um período de SELIC mais alto agora, que a gente está observando ali uma queda e tudo mais. Mas a gente teve aqui um cenário de SELIC a 13,75 mais alto. Então, a gente tem ali uma distribuição mais alta. A gente até observa uma redução aqui nos dividendos muito puxada ali por conta dessa redução da taxa SELIC. Quando a gente olha o VGIP, se você pega ali, a gente teve o final do ano passado um resultado bem mais baixo. Agora a gente começa a ter um resultado mais alto aqui por conta desse aumento de inflação. Então, são dois fundos com pegadas diferentes ali na carteira. O VGIR vai te dar exposição em CDI. Então, em momento de SELIC mais alta, ele vai surfar bem essa onda. E o VGIR vai te dar proteção ali contra a inflação. Ele vai te entregar um dividendo corrigido pela inflação. Em momentos de inflação mais baixa, você vai ter uma correção monetária menor. E daí, por sua vez, um dividendo menor. Quando a gente olha até, por exemplo, o histórico aqui de dividendos do VGIR11, a gente vê aqui uma diminuição na parcela de correção monetária, muito em linha com o que eu falei ali de queda da SELIC. Queda da SELIC, correção monetária menor. Quando a gente olha para o dividendo do VGIP, na parte aqui de correção monetária, a gente vê o quê? Uma correção monetária crescente. Por quê? Inflação veio subindo ali nos últimos meses. Então, o que a gente observa? O fundo CDI com correção monetária menor, porque a SELIC está caindo, e o fundo IPCA com uma correção monetária pouco maior, porque a gente teve um aumento de inflação logo nos primeiros meses desse ano. Então, são dois fundos de papel, só que com mandatos diferentes. Um, te dá exposição em CDI, então, em momento de alta de juros, ele vai te pagar um dividendo maior. E o VGIP, ele é um fundo IPCA, ele vai te dar proteção contra a inflação. Inflação mais alta, o dividendo vai estourar. Inflação mais baixa, o dividendo vai ficar menor, por causa disso aqui. Correção monetária. Beleza? Então, são dois fundos bem interessantes, porém, com linhas diferentes. Um CDI, o outro IPCA. Agora, faz sentido ter os dois na carteira? Sim, pode fazer sentido. Você vai ter um exclusivo CDI, um exclusivo IPCA. Você pode também buscar ali outros fundos que tenham uma estratégia híbrida, que tenham na carteira tanto CDI quanto IPCA. Então, mais uma estratégia um pouco mais balanceada. Você pode dar uma olhada, por exemplo, num BTCI, num XPCI da vida, um MXRF. Obviamente, olhando também o PVP para não comprar num preço muito alto do que o valor patrimonial. Então, você pode ter um fundo CDI, um fundo IPCA. Você pode ter um fundo que mescla as duas estratégias. Não tem problema. O importante é você entender que um fundo surfa bem ciclo de alta de juros, o outro surfa bem inflação mais alta. Então, são duas estratégias que acabam se complementando. Beleza? Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado. Espero que tenha ficado clara aqui essa comparação desses dois fundos, dois gigantes ali, que somados, não mais de 2 bi de patrimônio. Beleza? Então, é isso. Reforça os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na minha assessoria, me manda uma mensagem. Se quiser entrar para a comunidade, o link está aqui na descrição. Se quiser a planilha para te ajudar a calcular o preço do teto, o link também está aqui. Combinado? Então, galera, é isso. Muito obrigado. Nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço.